Chegou alguma coisa da Kabum, o que será que é? O que será que é gente? Eu vou, ah é, tem que gravar porque se a Kabum mandar uma bomba, uma bomba não Se a Kabum mandar alguma coisa que não tá aqui, aí dá problema Por isso que eu vou gravar ao vivo Rapaz, é, eu já até posso fazer um canal de unboxing O que é isso? Veio bolha, cara, só veio bolha Tô mentindo O que é isso, Kabum? Você mandou só bolha pra mim? Meu, o que é isso, gente? Caralho Ah, o verde, não tá mostrando o verde porque é... Por causa do... Nem cabe no croma Caralho Caralho Velho, olha o tamanho dessa bicha, cara E se eu colocar no meu computador que é... O meu computador tem uma fonte de 400 watts Se eu colocar lá, vai dar bom? E agora, gente? Lacrada Lacrada Eu vou abrir, né? Cadê aqui? Pera aí Tá cheirando Tá cheirando coisa boa É muito grande, né? Caraca, de ouro Asos em ouro Que isso, rapaz? Parece que eu tô abrindo a capa Saca Capa não Parece que eu tô abrindo aqui É tirando O... O negócio lá do YouTube Caralho, mas é pesa... Caraca, velho Mas é pesada Caraca, bicho É cavala, filho O que que vem mais? É alguma coisa aqui embaixo? Vê um manual aqui, ó Vê um manual aqui, ó Vê um manual aqui, ó Só vem isso Cadê o adesivinho? Tough Game Vê um bagulho aqui escrito Tough Game Não entendi nada Tem um certificado aqui E... Ah, vê um CD Não, não é CD, não Thank you Thank you Thank you? Vou nem falar pra você Quanto é que eu paguei nisso aqui, meu filho Senão eu tô... Lá pra dezembro a gente... A gente vê Se ela tá funcionando Né? Gente, olha o tamanho Mano, eu não sabia que era grande desse É maior do que o Série S A caixa, né? Três anos garantia Eu tenho três anos pra montar um computador, hein? Caraca, atrás dela veio um monte de informação Olha o tamanho dessa jaburaca, velho A minha webcam, ela é torta Então é isso aí, ó Eu tenho a fonte aqui, ó Caral alguma coisa... Ixi, meu mingau Ah, caiu em pé É igual gato Caiu em pé aqui, ó Pensa outro bagulho pesado 750 watts Pra segurar a braba Nossa, mãe Mano, essa placa aqui Como é que a placa, mãe Consegue segurar esse trem aqui, velho Porque, mano, bicho pesado Nossa, é pesado É isso aí mesmo E aí Tchau